Crise no setor hidrelétrico. O que vai acontecer com a minha conta? Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo cripto, como no mercado tradicional. E agora está vindo uma nova crise por aí. O Brasil está passando por um momento falta de água. E isso vai atingir diretamente o setor elétrico. Quinta-feira saiu uma reportagem avisando que estamos entrando numa crise hidrelétrica novamente. Igual teve há um tempo atrás, né? 2015. 2015 teve essa crise e falou que a gente ia ter racionamento de energia. A gente já passou por isso meio balado em 2015, só que graças a Deus não teve racionamento. Este ano está falando novamente disso. E o problema é que além de uma pandemia, que a gente está ficando mais em casa, vir esse racionamento de energia vai complicar ainda mais nossa vida. Mas nós vamos ter alguns pontos importantes para você nesse vídeo que vai te alertar e te ajudar. Então se você é um investidor nessa parte de elétricas, que é um setor perene, fique atento a esse vídeo que a gente vai contar algumas empresas que poderão ser afetadas e outras não. E vamos dar uma dica muito boa de como sua energia ficar baratinha. Gato? Obrigado. Desconfie. É gato, né? Não, não, não. É outra dica. Fique atento. Fique atento, gente. Não é gato. Não precisa se assustar. Na última quinta-feira, o Sistema Nacional de Meteorologia lançou uma nota de emergência hídrica, avisando que vai faltar água. Já está faltando água na bacia do Paraná. E essa bacia, ela banha Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Dessa maneira, gente, corre o risco de a gente passar novamente por uma racionalização de energia elétrica, por falta de água. E com isso, algumas ações vão ser afetadas diretamente. E outras podem sair até melhor. Com essa crise, sempre é assim, né, pessoal? Quando acontece uma crise, algumas afundam e outras vão, se superam. Então vai acontecer isso na parte de energia elétrica também. É, o que acontece com essa notícia aqui é porque hoje estamos a 32% das nossas reservas. Então eles já lançaram um aviso para que não aconteça igual em 2015, que chegou a níveis, assim, de faltar água num dia e no outro ter. Então eles já estão alertando porque as chuvas ali de junho até o final do ano, que deve ser setembro, outubro, esse período vai ser um período de muita seca, assim. Vai gastar muito ar-condicionado, né? A gente está em casa por causa da pandemia. Então eles já estão alertando para que todo mundo se controle, né? Para não precisar ter racionamento. Pessoal, mas uma falha que é muito grande, eles alertam, mas isso não passa para a população em geral, né? A população em geral nem fica sabendo muitas vezes disso. Fica sabendo na hora que já está na crise mesmo, que já está faltando. Não, vamos, agora tem que economizar. Eles tinham que avisar desde agora, né? Já que sim. A gente descobre porque a gente faz pesquisa, fica buscando essas partes que vai subir ou cair uma ação. Então a gente pega e descobre através das nossas pesquisas, dos nossos estudos, mas a população em geral ainda não foi alertada disso. A gente está acontecendo que o reservatório está em baixa, a chuva está em baixa e a demanda está alta. Devido ao pessoal, está muita gente ficando em casa, trabalhando home office, né? Trabalhando em casa, o gasto de energia é muito maior. Antigamente o gasto de energia que tinha, era a empresa, tinha muito gasto. Agora em nossas casas, o pessoal estava fora, a casa economizava o dia inteiro. À noite que tinha um pico, que era o banho, né? Sentava ver uma novela, uma televisão. Hoje em dia não. O pessoal está o dia inteiro em casa. Então a luz está ligada, os computadores estão ligados. Então puxando muito mais energia que antigamente, que um ano atrás, né? Não é antigamente que um ano atrás, né, Alex? É, e recentemente até um pouco desse vídeo foi porque um colega nosso, ele perguntou para mim o que achava até de Sanepar. Não é uma recomendação de compra, mas assim, ele queria guardar, porque como é um setor perene, ele queria guardar essa ação para longo prazo. Eu falei para ele ficar um pouco atento às notícias, porque lá já está passando por um momento mais difícil, por conta da água. E a ação é muito barata, então às vezes o investidor pensa, ah, é uma ação muito barata e com bom dividendo. Mas pode ser que ela está caindo já por conta dessas notícias de água, o que é um pouco perigoso, mas pode ser também uma oportunidade. Vai que você compra bem e ela sai da crise com força total, valoriza muito, mas tem que ficar muito atento às notícias. Pessoal, olha, com a oferta reduzida, os preços que eram de R$244,00 o megawatts a hora, vai chegar a R$580,00 na maior parte do segundo semestre. É aquela parte que eles falam que vão ficar a bandeira vermelha na nossa conta de energia. Então, a maior parte do segundo semestre que a gente está perto de chegar nele já, vai ficar a bandeira vermelha e vai vir esse valor. Porém, nós não seremos tão atingidos pela dica que nós vamos dar para vocês mais para o final do vídeo. Fiquem atentos. Antes, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Quais as empresas que vão ter problemas na bolsa de valores, que pode ter uma desvalorização muito grande? São elas, ó, as geradoras. Quem que é as geradoras, Alex? É, dentro desse setor existe três modalidades. São as geradoras, né, que é aquelas que realmente geram energia ali nas termoelétricas, hidrelétricas e etc. E tem aquelas que são as transmissoras, que são as empresas que levam aqueles cabos nas rodovias, né, de uma cidade para outra. Ou seja, das geradoras até as cidades. E tem as distribuidoras, que são aquelas que distribuem dentro das cidades. As mais prejudicadas serão as geradoras. São elas, a CESP, que é totalmente exposta ao setor... E é... Eu não entendi o que ele falou. Eu sabia que você ia enrolar a língua no setor hídrico, que depende da água. A CESP é esse principal setor, 100% exposta a esse setor. Aí vem AES Brasil, que é 40% eólica. Ou seja, ela tem 60% ainda dependente da parte hídrica também. ENGE, 30% eólica e térmica. E tem também as concessionárias integradas, que é CEMIG, COPEL e LIGHT. Essas vão ser as principais prejudicadas, porque depende muito do setor hídrico, depende muito da água. Depois, que ainda vão ser prejudicadas, mas pode escapar, quem que é? As distribuidoras. Elas podem escapar porque a gente acha que elas vão sair até bem nisso. É, porque dependendo se elas têm um controle interno bom, elas vão passar esse valor para o consumidor. O que acaba sendo ruim para a gente, né? Vai cair no nosso bolso, né? É, porque tiram o custo dela e trazem para a gente, né? Cai na nossa conta, como sempre, né pessoal? Eles nunca saem perdendo. Sempre jogam para o consumidor. O problema é que as geradoras não vão conseguir jogar esse valor para as distribuidoras, porque elas geram. Elas estão produzindo ali, então elas não conseguem jogar todo esse valor. Agora, a distribuidora, ela joga para a gente. Então, ela consegue tirar uma parte do prejuízo dela jogando nas nossas costas, né? É, o problema da geradora também é porque, como a falta de água, ela vai gerar pouco, ela tem que acabar comprando no mercado. É onde a gente falou aquele valor de 500 e pouco megawatts. Porque, se ela não consegue gerar, ela tem que comprar mais caro para suprir os contratos que ela tem. Então, onde o custo dela sobe muito e ela acaba lucrando menos. Isso mesmo. Aí tem as que vão se beneficiar. Quem vai se beneficiar? A ômega, porque ela é eólica. E a Eneva, porque ela é térmica. Agora, a gente vai contar para vocês o segredinho do nosso, que não é gato. É isso aí, pessoal. Uma dica, assim, que eu acho que todo brasileiro tinha que saber disso e não sei porque não sabe, que hoje está muito barato se ter as placas, assim, barato entre aspas. Placa solar. Está acessível, vamos dizer assim. Então, igual a gente tem esse tanto de tela aqui, essas aparelhagens todas aqui no quarto aqui. Mas, o que acontece? Hoje, a gente tem energia solar. E qual foi a ideia, a intenção que a gente teve quando foi colocar? Pessoal, antes do Alex contar, deixa eu falar um ponto principal aqui. Quando eu falo que eu tenho energia solar, as pessoas falam assim, é muito caro. Eu falo em torno de 12 mil, né? Exato. Um projeto pequeno, em torno de 12 mil. Aí a pessoa fala, da onde eu vou tirar 12 mil? Eu não tenho 12 mil. E para financiar isso, eu vou ter que pagar uma parcela todo mês de 400 reais. A pessoa se assusta. Aí que vem o pulo do gato. Aí que vem o segredo para fazer isso. Hoje, já existem muitas ideias do governo de colocar energia. Só que o que acontece? Não é muito divulgado porque vai tirar um pouco dos recursos das distribuidoras. Então, hoje existem financiamentos em bancos a taxas menores de 1%. E o que a gente fez quando foi ter a ideia de colocar solar? Nós pegamos hoje, vamos supor que nossa conta é 400 reais. A gente fez um projeto com o pessoal autorizado. Ele colocou as nossas placas à medida do consumo. Ou seja, a gente falou assim, a gente quer que tenha um consumo que pague a parcela. Assim, que venha a mesma conta de energia. E foi isso que a gente fez. A gente pegou, hoje a gente tem uma demanda de energia que supre a da nossa distribuidora aqui. Ou seja, então a gente está pagando o financiamento para o banco. Inclusive, já está quase acabando. A gente financiou a pouco prazo. Ou seja, que gerou uma dívida para usar a outra. Só que quando quitar essa do financiamento, aí acabou, é só lucro. Aí a pessoa fala assim, mas como que eu vou pagar? Um exemplo, uma parcela de 400 e minha energia de 400. Aí que está o segredo. Você não vai pagar as duas. Isso. Porque a hora que você faz o financiamento, ele coloca a placa solar, coloca a placa solar na sua casa. Você vai pagar 400 reais pelo financiamento. E aí, aquelas placas já começam a produzir sua energia de imediato. Na hora. Então a energia que era 400 acabou. Zera a conta. Você está pagando realmente 400 do financiamento, mas nas suas dívidas ali, você tirou 400 de energia e pôs 400 do financiamento da energia. Depois de, por exemplo, dois anos, três anos. A gente fez o nosso pouco em tempo. A gente fez só em dois anos. Em dois anos, o que vai acontecer? Esse financiamento também vai acabar. E no lugar de a gente pagar 400 de energia, passou para 400 de financiamento. E aí, depois de dois anos, zerou. A gente não vai pagar nada. Nem de energia e nem de financiamento. Só uma taxa que o governo cobra, que é em torno de 40, 50 reais. É a iluminação. A iluminação pública, que não é nem da sua casa mais. Então, pessoal, vocês vão trocar. Na verdade, vocês não vão aumentar uma dívida. Vocês vão trocar a sua energia, que você paga todo mês, pelo financiamento. E depois de um período de dois, três anos, dependendo do seu orçamento que você faça, você fica sem nenhuma delas. Então, vai zerar seu gás com energia. Gente, eu amei o projeto. Amei. Para a gente, foi excelente, porque a gente está pagando caro de energia, porque é muito computador, é muita placa, muito aparelho, muito ar-condicionado, que a gente mora em uma cidade muito quente. E a gente trocou pela energia solar, pelo financiamento. O financiamento está acabando, daqui a um dia a gente não vai pagar nada. É, esse é o problema, né? E ainda ajuda o mundo, ajuda o planeta. A gente não está gastando água, água limpa, não está gastando isso. A gente está puxando do sol, que já está aí rachando tudo, mesmo, de tão quente. É, e o que acontece? O governo não divulga isso para a gente. Por quê? Porque é uma forma de eles ganharem imposto, né? Ou seja, se você tem placa solar, você está gerando sua própria energia. Então, as pessoas não querem que você saiba dessas coisas, entendeu? Então, por isso que a gente está trazendo essa informação e acho que todo brasileiro devia fazer isso, trocar uma dívida por outra. Isso, realmente vai ajudar vocês. Então, é isso. É isso aí. Pessoal, então fiquem atentos, já comece a economizar energia na sua casa, porque isso também, de todo jeito, já influencia na energia do país, que se realmente for ter racionalização, você já está ajudando um pouquinho, né? E deem uma olhada nesse projeto de placa solar. Realmente vale a pena. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.